Para cima, para baixo, troca, troca, vai para baixo, para cima, para baixo. Troca, troca, troca dois, clap, one more time, yes, troca dois, clap, total, clap, that's it. All right, saída da mulher, saída com troca, here we go, pá, 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 troca. Bate para o lado, saída da mulher, saída da mulher, saída do calcetão, go. Bate para o lado, saída do calcetão, go. Bate para o lado, saída do calcetão, e eu vou fazer isso. No ando, step, step, net, go. Stand, step, net, go, ga. comes out of the sky, go, trapa both Outı, step, step, touch, �ate to our, st expressed. Sobrap perché don't drink, drag on go. Candidate, crapa, passe perto, back to the circle, basta lego. Bate aos steps, steps, together. Bate do lado. Saída, não toca. Bão, mel. Bate do lado. Bate do lado. Saída, não toca. É. Ok, vai se espalhar, eu tô vendo, ok? Vai se espalhar, vai se espalhar. Vai se espalhar, vai se espalhar. Pela. Batee. Vamos, vamos. Stem, você. Stem, você, está, 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 está. Saída, não toca. E sentem, você. Bate. 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 E o banco! 10 minutos! No banco! Doca! 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 Obrigado.